Alvorada Sorrindo, tingindo, tingindo Alvorada, alvorada Lá no morro, que beleza Ninguém chora, não há tristeza Ninguém sente de sabor O sol colorindo É tão lindo, é tão lindo A natureza sorrindo Tingindo, tingindo Você também me lembra Alvorada Quando chega iluminando Meus caminhos tão sem vida E o que me resta É bem pouco, quase nada Do que ir assim vagando Numa estrada perdida Alvorada Lá no morro, que beleza Ninguém chora, não há tristeza Ninguém sente de sabor O sol colorindo É tão lindo, é tão lindo A natureza sorrindo Tingindo, tingindo Tingindo, tingindo, tingindo Você também me lembra Alvorada Quando chega iluminando Meus caminhos tão sem vida E o que me resta É bem pouco, quase nada Do que ir assim vagando Numa estrada perdida E o que me resta É bem pouco, quase nada Do que ir assim vagando Numa estrada perdida Amém 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 Legenda Adriana Zanotto